Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e para tudo que você está fazendo, mano, sério, para tudo! Chega! Para! Vem pra cá! Vem pro vídeo! Porque o dia está bem interessante hoje, meu! Eu peço para vocês que, por gentileza, já deixe aquele like desossador que auxilia muito o trabalho que a gente faz aqui e vem comigo no carrinho, no trem, no Boeing do Hype, porque anunciaram oficialmente hoje, a Ubisoft anunciou oficialmente data para mostrar e com certeza vai ter aí até data de revelação aí do... É... data de revelação é foda. É a revelação da data de lançamento de Skull & Bones. Galera, é sério! Vamos começar por isso aí, ó! Ubisoft Brasil atualizou para isso aqui, ó! A capa deles, olha só! Revelação mundial da gameplay de Skull & Bones, dia 7 de julho, às 13 horas. 13 horas? Não era às 15 horas? Por que às 13 horas? Bom, vou verificar depois, mas eu acho que não era às 13 horas. Mas, bom, enfim, vamos cobrir independente do que acontecer. Galera, depois de muito tempo, né, que a gente ficou sem notícias de Skull & Bones, esse ano a gente acabou tendo aí uma introdução, né, vazada. Eu vi, gostei muito do que eu vi, fiz um vídeo em cima, não publiquei nada, nenhuma imagem, porque, obviamente, né, daria muito ruim, não seria legal. Mas o que eu vi eu gostei e agora eu quero saber se nessa gameplay que eles vão mostrar é algo ainda mais primoroso do que eu vi, porque eu já gostei, né? Mas eu acredito que agora eles vão dar detalhes para o mundo inteiro conhecer o que foi vazado, né? Skull & Bones, para quem não está ligado, é um game aí que está um bom tempo em desenvolvimento, sofreu aí, né, um... um não, né, sofreu vários reboots, vários problemas, o jogo foi resetado do zero, saiu o diretor, entrou o diretor, saiu o equipe, entrou a equipe, e a gente achava que o jogo não ia sair mais, saca? A gente tem acompanhado, tem feito vários vídeos, né, sobre Skull & Bones, até que, nesse ano, vazou, né, aquele gameplay, aquele... Na verdade, não é um gameplay, é um tutorial, né? Não sei se vocês sabem, mas como é que funciona, é assim, quando a gente é convidado para jogar um game em antecipado, a gente tem todo um tutorial em vídeo, explicando o que a gente vai fazer e tal, e foi esse tipo de vídeo que vazou, né? Aí eu fiquei feliz demais, por saber que o bagulho estava vivo, saca? Falei, mano, está vivo, está real, está bonito, né? E eu quero que anunciem logo e está chegando, galera. Dia 7 de julho, marquem aí, depois de amanhã, quinta-feira, nós estaremos cobrindo aqui no canal. Está marcado aqui às 13 horas, eu não sei, eu acho que é às 15, mas enfim, eu vou estar colocando nas redes sociais, tudo bonitinho, vou estar atualizando o comentário fixado aqui nesse vídeo, colocando a data e o horário, a data não, o horário certinho, porque a gente vai cobrir isso aqui em tempo real para ver qual é que é, né? Eles, inclusive, soltaram, olha só, vou mostrar para vocês um gameplay, gameplay não, né? Um anúncio, né? Da Ubisoft Forward. Olha aí, pera aí. Volta. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Calma, cara, calma, cara. Agora eu acho que vai. Olha, é às 15 horas, mano. Olha lá, revelação mundial do gameplay. Quinta-feira, 7 de julho, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Tá? Então, se está assim, eu já achava que era às 15 mesmo e agora está confirmado aqui. Eu acho que eles erraram aqui nessa imagem. Ou mesmo, né? Talvez eles comecem duas horas mais cedo para debater alguma coisa. Não sei, não sei, né? Não sei. Mas, enfim, School & Bones está chegando. E se já não bastasse isso para alegrar meu dia, olha o que esses caras me metem, velho. Então, ó, já temos aqui confirmado. O Ubisoft Forward focado em School & Bones. De novo, ó, dia 7 de julho, às 15 horas, beleza? E os caras já anunciaram o outro, o próximo Ubisoft Forward do dia 10 de setembro, às 16 horas. 10 de setembro. O que que isso me alegra? Isso me alegra muito porque nós já fizemos vídeo aqui no canal, e vocês estão ligados, né, que a Ubisoft, ela está comemorando, né? Olha aí, ó, os 15 anos de Assassin's Creed, fizeram uma live, né, mostrando algumas coisas, tal, pá. E naquela live eles falaram que em setembro eles teriam mais novidades sobre a franquia. Em setembro nós viríamos, né, teríamos um vislumbre do futuro da franquia. E só pra vocês terem uma ideia, olha só, quando que vai cair o último desafio? Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed 1 de 2007 caem exatamente na primeira e segunda semana aí de setembro. Ou seja, tudo casando, vai ser nesse Ubisoft Forward do dia 10 que eles vão mostrar pra nós o futuro da franquia. Será que vão nos apresentar o verdadeiro nome aí do projeto Rift, né, com o Bassin, aquela coisa toda em Bagdá, sei lá, que a gente tem rumorizado, tem visto bastante coisa, né, e tem feito vídeo a respeito, mano? Eu acho que sim. E por estar casando aqui com Assassin's Creed 1... Mano, eu não... Olha... Eu posso estar falando besteira pra vocês, mas eu espero, eu torço pra que eles revelem o remake que a gente tanto quer ver De todos os Assassins antigos, o único que não tem um remaster é o primeiro game. Será que em setembro a gente vai descobrir o porquê ele não teve remaster? Será que é porque a Ubisoft tá planejando algo mais primoroso pra ele, assim como estão fazendo e já foi anunciado pra Splinter Cell que vai ter um remake? Já pensou, mano? A Noite tá lá, começa o evento, Eles mostram lá o projeto Rift, o que que é, colocam um gameplay, alguma coisa mostrando, eu já vou vibrar pra caramba, né, já vou vibrar pra caramba, porque é o futuro da franquia, eles prometeram isso, mostrar em setembro o futuro de Assassin's Creed. E aí, pra terminar, mano, os caras me vêm e falam o seguinte, Sim, nós estamos produzindo Assassin's Creed Remake de 2007. Nossa! Já pensou se eles falam? E não só o primeiro, mas do segundo também. Ah! Eu fico louco! Mano, deixa eu sonhar aqui, deixa eu sonhar. Mas, galera, eu tinha que comentar com vocês isso aqui. Já deixem anotadíssimos, ó. Ubisoft Forward, depois de amanhã, nós vamos cobrir, tá? Pra entender e conhecer tudo sobre Skull & Bones, que é um game que eu tô louco pra jogar. E dia 10 de setembro nós veremos o futuro da franquia Assassin's Creed, todos juntos. Inclusive no site deles já tem alguma coisa falando, ó, vamos lá. Ubisoft Forward retorna em 7 de julho. Ih, legal, né, porque, pô, eu, Kalil, eu juro pra vocês, eu não imaginei, né, que a gente teria um Ubisoft Forward esse ano. Sério, mano. Porque passou as datas, né, de anúncio e tal, não sei o quê, Ubisoft não apareceu, pá. O que eu tô achando? Como a Ubisoft, ela já confirmou que vai estar na Gamescom... Nossa, quase puxei, puxou, quase não, puxei meu microfone. Alô, som? Aí. Como eles anunciaram que vão estar na Gamescom em agosto, eu acho que agora que eles vão mostrar pra gente um pouco aí do Skull & Bones, né, pá, gameplay, tal, tal, tal. Talvez aí um Deep Dive, algo ainda mais profundo na Gamescom, não sei, né. Ou então, sei lá, mano, vai que os caras revelam aí o Rift na Gamescom e em setembro é só sobre o... Ah, não sei, mano, não sei. Eu só vou ficar triste se os caras vêm com o remaster do 1, aí eu vou ficar triste, mas... Vamos ver qual é que vai ser, ó, vamos lá. Ubisoft Forward retorna em 7 de julho com Skull & Bones, aí, beleza. E Multigame Showcase, eles vão apresentar várias coisas, né, em setembro. 5 de julho... O Ubisoft Forward está de volta, dessa vez os dois eventos apresentando notícias, jogabilidade, revelações e muito mais nunca antes visto. Oh, meu Deus do céu! Acontecendo em 7 de julho, às 15 horas, tal. O primeiro Ubisoft Forward vai ser focado, né, em Skull & Bones e vai fornecer uma visão detalhada do próximo jogo de pirataria multiplayer de mundo aberto, inspirado no Oceano Índico durante a Era de Ouro da Pirataria. Então, se prepare, pipipipopopó. Então, em 10 de setembro, tal, a Ubisoft Forward retorna com força total, pronto para revelar atualizações e notícias sobre vários jogos e projetos de equipe da Ubisoft em todo o mundo. Vai que os caras mostram também alguma coisa aí de, sei lá, mano, aquele Star Wars que está sendo feito por eles, mais do Avatar... Bionicu de nível 2? Será? Bom, ele vai ser transmitido... Beleza, galera. Então, é isso, mano. É isso mesmo. Vai rolar Skull & Bones depois de amanhã e 10 de setembro. muito do que a empresa está fazendo e eu tenho esperança, eu tenho esperança de que a gente veja bastante coisa de assassins aí, beleza? Comenta aí, fala o que você acha. Eu não consigo me segurar, mano. Eu tento não hypar, mas não tem jeito. É mais forte que eu. Ai, perdoe o Leo aí. E aí Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.